O que significa negar-se a si mesmo? A palavra de Deus, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23 Se esta é uma condição de seguir a Jesus, então como eu faço para negar a mim mesmo? Sou o pastor Lázaro Leisson e quero te convidar a refletir comigo biblicamente. Para compreender melhor, nós vamos continuar na leitura do texto. No verso seguinte, o verso 24, nós vemos a seguinte coisa. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Negar a mim mesmo, tomar a cruz, é a condição única e necessária para seguir a Jesus. É entrega, é quebra do orgulho, é compreensão de incapacidade própria, e isso nos leva a salvar nossa vida. Esta atitude de negar a mim mesmo, acompanhada da compreensão de que a cruz é o único caminho racional para um pecador matar o seu pecado, é o que me leva à salvação. Mas a motivação desta ação é importante, pois no verso 24 ele nos diz que isto deve ser feito por causa de Cristo, e não por meus planos pessoais, sonhos ou outras coisas. Deve ser unicamente motivado por amor a Jesus e sua vontade, e o desejo de segui-lo. A salvação é a consequência da morte do eu na cruz, é a mudança de direção do meu amor próprio para o amor de Jesus, e o desejo de abrir mão de tudo em mim, para ter tudo nele. Mas não somente algo que resta de mim deve sumir, mas meu amor por tudo que o mundo representa para mim deve morrer também. Pois, na sequência do texto, Jesus diz o seguinte, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou causar dano a si mesma? Minhas paixões pelo sistema do mundo devem ser transformadas pelo sistema do reino de Deus, e isso o mundo nunca vai aceitar. Mas será que estou disposto a suportar a rejeição que terei do mundo, por considerar este mundo algo inferior ao reino do meu rei? Olha o que Jesus continua a dizer na sequência do texto que nós estamos analisando. Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Portanto, meu irmão, negar a mim mesmo é abrir mão daquilo que me motiva a viver neste mundo e que está centrado em mim. E agora, desejar viver centrado na motivação da vontade de Deus. Negar a mim mesmo é entender que a cruz é o único caminho para a nova vida, tanto na morte de Cristo nela, como na morte de minhas vontades pecaminosas na morte de Jesus. Negar a mim mesmo é saber que farei escolhas que o mundo nunca vai entender, e até vai zombar de mim, ou me rejeitar. Mas nunca me envergonharei, pois espero o grande dia em que o meu Senhor virá em sua glória. Este será o meu orgulho, a minha coroa, e não os sucessos ou ambições que este mundo poderia me prometer ou até me fazer passar. Negar a si mesmo não tem nada a ver com os que alguns têm dito por aí que você é o centro de Jesus, mas é fazer Jesus ser o centro de tudo o que te faz existir. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus te abençoe.